E o Pantera Shop está com uma promoção especial. Chegou na loja oficial, falou que viu na mais? Ganha 10% de desconto em qualquer produto. Lá você encontra toda a linha fitness para as mulheres, tem camisa oficial do Botafogo, linha infantil, canecas, boné e muito mais. Tudo para presente você encontra no Pantera Shop. Chegou na loja, falou que viu na mais? Ganha 10% de desconto. Lembrando que é válido até dia 15 de junho. Então está esperando o que? Corre para o estado de Santa Cruz aqui no Pantera Shop.